Esse é atualmente o console portátil mais poderoso do mundo E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e o seguinte Eu tenho aqui em mãos o Asus Rogue Ally Console esse que é capaz de rodar todos os jogos da atualidade pra PC É um absurdo, Elden Ring vai rodar Resident Evil 4 Remake vai rodar The Last of Us Part 1 vai rodar também Isso aqui é um monstro que cabe na palma da nossa mão E hoje eu vou mostrar pra vocês toda a potência gráfica que esse console de mão consegue nos proporcionar O Asus Rogue Ally vem nessa caixona lindona aqui Eu vou abrir pra vocês, pra vocês verem como é que vem na caixa e tal Só que é o seguinte, eu sofro de ansiedade, então eu já tinha aberto aqui Isso aqui é um fake unboxing É só pra vocês terem uma noção, tá? Ele vem lindão, com o plástico aqui protegendo e tudo mais Aí vem nessa caixinha, você já tem logo de cara essa belezura lindona E meu amigo do céu, eu quero muito jogar isso aqui, você tá doido? Aí vem uma caixinha com o manual, né? Como essa aqui já é uma versão no Brasil e tudo mais Então tem a garantia, tudo bonitinho aqui Naquela parte de baixo você tem a fonte e o cabo pra carregar E aí já a tomada adaptada tá aqui pro Brasil também Aí uma coisa que talvez se você for comprar e não vai perceber É que na tampinha aqui tem um suporte pra você colocar o Rogue Ally em pé, tá? Então se você não prestar muita atenção, você nem vai perceber que isso aqui tá aqui É um suporte de plástico simples só pra você deixar ele em pé assim na hora que você for parar de jogar Bora testar essa belezinha então, galera Olha só como o Asus Rogue Ally é bonito, velho Ele é fino, tem um peso interessante, não é pesado, não incomoda de ficar na mão, tá ligado? Tinha uma ergonomia boa também pra jogar aqui Eu já joguei, testei pra alguns dias e o negócio tá interessante Mas aos curiosos, se liga só A entrada dele é o seguinte Fone de ouvido com microfone se você quiser colocar Cartão de memória aqui também pra aumentar a capacidade de jogos que você quiser instalar, né? Aqui tem uma entrada proprietária Se você quiser colocar literalmente uma placa de vídeo aqui você consegue Mas aí já é um produto exclusivo da Asus, tá? Um cabo de carregamento USB-C, você também pode colocar numa dock aqui e fazer outras coisas O botãozinho de volume, o botão de ligar e desligar E ó, os botões normais aqui, né? O analógico vão pra caramba, tá? Vou te falar, o negócio aqui é muito sensível O D-pad também Tem gente que gosta do D-pad desse jeito Tem gente que prefere mais daquele estilo Playstation, né? Então vai do gosto de cada um aqui Mas eu não senti muita dificuldade em adaptar, não Achei bem de boa Do lado de cá a mesma coisa, os botões no padrão Xbox E aqui tá um negócio legal, ó Tem quatro botões aqui na frente E aí é o Start Select E aqui são alguns botões específicos do sistema da Asus, né? Pra você poder configurar, ó Aqui é um menu rápido Tem várias informações que eu vou mostrar pra vocês no decorrer das gameplays aqui Pra você ver como é que funciona E aqui a gente consegue entrar no nosso painelzinho Onde já organiza um sistema bem bonitinho Pra deixar esse console com uma cara de videogame mesmo, né? Porque como ele tem um Windows Ele é um computador, literalmente Então aqui deixa com uma cara de videogame Às vezes você só quer sentar e jogar Na minha opinião fica mais agradável, né? De mexer Ah, além disso ele tem os gatilhos aqui também Que são bem responsivos, tá? Tem aquela sensibilidade na hora de jogar jogos de corrida E olhando na traseira dele aqui A gente consegue ver que ele tem dois botões adicionais Pra você configurar do jeito que você quiser Pra adicionar atalhos em alguns jogos Isso aqui é bem útil, tá? E além disso eu achei esse design dele aqui bem futurista Tem um efeito meio arco-íris aqui, cara Ficou lindão esse produto, tá? Inclusive já vem com o selinho aqui da garantia da ASUS no Brasil Ou seja, sim, meus amigos A gente vai ter garantia aqui no nosso país E isso conta muito E para os entusiastas Ele tem um processador AMD Z1 Extreme Que é potente pra caramba Feito somente pra ele Você vai conseguir jogar toda a sua biblioteca da Steam aqui Com tranquilidade 16 GB de RAM Um pouco mais de 500 GB de armazenamento Mas aí você pode expandir aqui Como eu tinha mostrado pra vocês E aqui eu já tenho alguns jogos instalados da Steam, mano Spider-Man Miles Morales Coloquei um Rocket League aqui pra brincar depois God of War Hatch and Clank Um jogo que acabou de lançar, tá ligado? E a gente já tem aqui pra poder testar pra vocês a performance Temos também Elder Ring CSGO The Last of Us E vários outros games Só que como ele é um PC Eu consigo instalar o Xbox aqui pra jogar o Game Pass EA Play Steam normal, né? Epic Games e tal Então assim, jogos e emuladores aqui A jogatina é infinita E tá lá, meus amigos God of War de 2018 Aqui rodando diretamente do Rogue Ally E o negócio tá impressionante A gente consegue ver ali que o FPS tá com 36, 37 Uma média boa, tá ligado? Só que detalhe A gente tem que olhar as configurações disso aqui Eu consigo aumentar o FPS se eu quiser Mas eu tenho que diminuir um pouco a qualidade E também A gente tem que achar o equilíbrio Pra conseguir economizar bateria, tá? Então quanto mais forte você deixar o console Por exemplo Deixa eu abrir aqui pra vocês Eu abrindo aqui na lateral Eu consigo mexer em algumas configurações Como por exemplo Tá em 1080p Pô, se eu colocar em 720 aqui Eu já ganho um pouco mais de FPS, tá ligado? Eu não vou sentir tanta diferença assim Nos gráficos Mas olha isso Já subiu pra quase 50 FPS, molecote E eu morri E além disso eu consigo controlar também aqui O limitador de FPS Tem várias funções legais Eu posso, sei lá Eu quero economizar bateria Eu posso deixar aqui no modo desempenho Que é de 15 watts E vamos ver como o jogo vai se sair, tá ligado? Vamos ver se ainda continua jogável Olha que bacana Ainda tá acima dos 30 FPS O que é ótimo Sem nenhum gargalo Sem nenhum travamento Então o importante é você achar o equilíbrio Entre uma forma que os gráficos continuem bonito E fique acima de 30 FPS Que é o mínimo que a gente exige, né? Eu sei que tem alguns jogos Que é interessante você jogar a 60 Mas se você realmente preza por 60 FPS Então, meu amigo Você entra nas configurações do jogo E bota aqui na baixa, né? E aí a gente vai ter uma melhor performance E é dessa forma Inclusive eu vou até botar no alto aqui pra ver Como que ele vai se sair Vamos lá, hein? DDP turbo ativado A gente colocou o jogo no alto 720p Ó, ele consegue rodar ali com uma média de 29, 28 a 30 FPS Mas é aquilo, né? Os gráficos estão no alto Então vai exigir bastante do processador do console E se você quiser ainda melhorar o TDP Se você ligar ele na tomada, né? Direto Aí ele deixa de ser portátil Mas aí ele consegue chegar até 30 watts E aí então ele vai ter um pouco mais de processamento nos seus jogos O que eu não recomendo, né? É interessante você jogar isso aqui de modo portátil mesmo Spider-Man Miles Morales com os gráficos no alto Vamos ver como é que se sai aqui em 720p Tá lá, molecot Olha isso Rodando acima de 30 FPS E é aquilo que eu comentei pra vocês Quer mais FPS? Quer o jogo mais suave? Beleza Diminui os gráficos Só que detalhe Isso aqui é um jogo de mundo aberto Então tem o mapa todo pra carregar, né? Em teoria deixa tudo mais pesado Só que aí, véi Totalmente jogável dessa forma que tá aqui E é bizarro como isso tá evoluindo Absurdo, tá ligado? É doideira demais E aí, ó Pô, se você jogar nessas configurações aqui Com certeza a sua bateria vai ser drenada rápido demais Então vamos fazer um teste aqui Do quanto que eu consigo deixar Um TDP mais baixo possível Se a gente consegue ter uma performance legal Beleza Coloquei o desempenho aqui em 15 E vou diminuir um pouco os gráficos também Tá aí, ó O jogo chegando a quase 60 FPS Mas provavelmente na hora que eu começar a jogar aqui Vai dar uma caída Só que é o seguinte Agora a gente tá com o modo desempenho, né? Só com 15 watts sendo utilizado do processador E também a qualidade do jogo no baixo Então a gente consegue ter uma economia de bateria bem interessante, ó Conseguiu chegar aqui Tá uma média de 35, 40 Se a gente parar, obviamente vai subir pra 60 Mas tá suave Dá pra jogar pra caramba, moleque Pô, isso aqui tá louco demais, velho Com vocês, Hatch & Clank Jogo esse que acabou de chegar pra PC E, ó Ele tá pesadinho pra rodar, viu? Não dá pra gente exigir muito aqui dos gráficos, não Mas é um jogo mais com estilo animado Só que é lindíssimo, tá ligado? É um jogo muito bonito Tem que meter bronca aqui nos bichos aqui Vambora Toma Toma Só toma tiro, fiota Mas, ó Rodando acima de 30 FPS Joguinho novo de PC, tá ligado? Lançamento Ou seja Vai ser capaz de suportar vários lançamentos ainda Isso que é interessante, né? Ele vai conseguir rodar muito jogo novo E isso é doideira demais, velho Sem ter uma placa de vídeo, basicamente Um portátil desse Rodando os jogos novos, velho Eita, preula Olha só como tá bonito, cara Tá em 720p, tá? Mas mesmo assim, tá totalmente jogável Não sinto nenhum travamento Nem nada do tipo Pô, lindão Lindão isso aqui Jogo dublado também, né? Inclusive, foi a Playstation que mandou pra gente esse jogo aqui pra testar Muito obrigado aí, o pessoal da Playstation Tá maravilhoso Eu já platinei esse jogo no Play 5 É muito gostosinho de jogar, viu? Vambora Tá mantendo até uma média boa de FPS ali Tá tiro, 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 tiro The Last of Us Part 1 Que é o remake do jogo de Playstation 3 Que chegou pra PC, né? E vocês sabem como foi conturbado o lançamento desse game por aqui Porque ele veio com cheio de probleminhas e tudo mais Só que ele já recebeu várias atualizações E agora a gente consegue jogar, inclusive, no Rogue Ally também Tendo uma performance interessante, ó Acima dos 40 FPS Quero ver como é que vai ser durante o pipoco no pé do ouvido, né? Atirando em todo mundo aí, ó Mas olha só os detalhes, os gráficos aqui Por mais que esteja no gráfico no baixo, né? Tá bem bonito ainda, viu? Tá muito bonito E pensar que um jogo que era exclusivo de Play 3 e Play 4 Agora disponível pra PC É muito legal também pra mais pessoas poderem acompanhar, né? E, cara, não tem jeito, véi Esse jogo no gráfico baixo é maravilhoso, mano Olha isso como esse jogo é bonito, véi Tá maluco? Sai fora Eu ainda nem tô com a Ellie, né? A gente tá indo em busca dela, inclusive E olha a vegetação disso aqui Cara, esse jogo é bonito demais, véi Sério mesmo O The Last of Us Part 2, então Tinha que chegar pra PC também Porque o joguinho bonito, véi Depois que você joga Red Dead Redemption 2 E também The Last of Us Part 2 Aí você entende que a evolução dos jogos tá acontecendo, tá ligado? Porque é bonito demais, véi Tá doido Jogar isso aqui dublado na palma da minha mão É uma das maiores doideiras da minha vida Relacionada a videogames, cara Olha isso, véi Ixi Tá cheio dos bichos aqui daqui a pouco Agora, meus amigos Jogos mais antigos Botei aqui o Rocket League Ih, vai rodar 60 FPS tranquilamente Você vai conseguir colocar o jogo na resolução maior Os gráficos maiores também Não só o Rocket League Mas vários outros jogos ali De 2018, 2016 Um Narutinho Um Dragon Ball Nossa, mano Você vai fazer a festa Além de, claro Poder jogar os lançamentos atuais, né Resident Evil 4 Hogwarts Legacy O Hatch and Clank Como eu mostrei pra vocês Inclusive aqui a gente já tá perdendo já Agora que eu acabei de ver E é delicioso jogar isso aqui, véi Sério mesmo É muito bom Vambora Queria fazer um gol pra ficar bonito Mas aparentemente o jogador não é muito bom É porque eu tô gravando Mas quando eu tô jogando em off Eu sou bom, viu Ah, sou Ai, o cara errou o gol, véi Meu Deus do céu Não, chega dessa vergonha Pelo amor de Deus, né Chegamos em Elder Ring O joguinho que é bom, viu Nossa Senhora Tem um cavaleiro em cima De um cavalo ali em cima Eu vou dar um sacudida nele Vai ficar até perdido Mentira Mas olha só como é que o jogo Tá bonitão aqui, rapaziada Pô Olha lá Mais de 44 TFS Vai descer Não, acima de 30 Tá 100% jogável, cara Joga magia Vou levar um assurro desse cara aqui, véi Meu Deus Porque ele é forte pra cacete Eu tô nível 1 Aí, ó Vou bater nele com a Caminha... O meu cara... Ai, 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 ai Morri, morri Opa Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês O jogo em movimento Batalha acontecendo Pra vocês verem que o trem tá bom Toma na full Nossa Senhora Não me matou num hit Calma aí E assim, galera O jogo tá com os gráficos no alto Sem tá com o ray tracing ligado Rodando super bem E o detalhe, né Tá com o modo turbo aqui de 25 watts Então vamos baixar um pouquinho aqui pra... Vamos colocar aqui em 15 Em 720p também Isso é importante lembrar Vamos ver como é que se sai, ó O FPS nem caiu muito Não tive que mexer na... Na qualidade gráfica do jogo Mas ainda assim tá acima dos 30 FPS O que pra mim é totalmente aceitável Se eu colocar em 1080p Vamos ver o que acontece Quer ver, ó Pô, quero jogar em 1080p Não tem jeito e tal Aí o jogo já fica um pouco mais pesado Vocês conseguem perceber, ó Caiu um pouco mais o FPS e tal Mas não tanto assim Ainda consigo jogar numa boa E aí eu posso vincar também Colocar novamente no modo turbo, né Pra deixar o desempenho um pouco melhor Nossa Senhora Até subiu ali pra 40 FPS de novo, ó Mas é aquilo E aí eu sacrifico um pouco da bateria Então sempre buscar o equilíbrio Pra você conseguir jogar por mais tempo Porque senão você vai jogar por uma hora E botar o negócio na tomada Não tem jeito Nossa Senhora Só rola, só rola Rambora Mas tá linda Vou dar uma surra nele aqui Peraí Aí ó, morreu Eu morri, né Só pra dar um gostinho pra vocês Galera, coloquei aqui Playstation 2 Só que detalhe Isso aqui tá rodando em 4K de resolução Tá ligado? É, não sei quantas vezes maior Do que a resolução nativa do Playstation 2 A potência desse bichinho é tão grande Que pra jogar Play 2 Até mesmo Nintendo Switch Playstation 3 É absurdo, cara Eu quero trazer um vídeo mais completo pra vocês depois Testando mais outros videogames, tá Esses videogames mais antigos aí Com mais detalhes Vocês acham que é uma boa ideia? Me conta aí depois, hein Dá um tirinho aqui Vai embora, rapaz O negócio rodando 4K 60 FPS Praticamente cravado, velho Lindão Tá doido Nem peguei as balas que estavam lá atrás Sai fora Sai fora Sai fora Isso aqui fica bonito demais Essa versão inclusive é a versão dublada por fã, viu Se você não tem o jogo na Steam Você joga a versão do Play 2 mesmo Não tem problema E continua sendo um jogão, né Olha o cachorrinho ali Até deixei pra trás, tadinho Eu sou uma péssima pessoa Bora dar porrada em 60 FPS Aqui na nota de 1 real Pô, cara Isso aqui tá mais bonito do que o remaster Que saiu pro Playstation 3 Vou te falar, viu Nossa senhora Manda porrada em tudo Sai, sai Ai, ai Essa mãozada deve doer, viu Tem que subir aqui e jogar essa breda na cabeça dele, né Pô, tá bonito demais isso aqui, hein Ih, olha lá Olha o Kratos boladão Já que não dá, então eu vou me jogar Mentira, ele vai Eu sei que não é a hora Mas é só pra mostrar mesmo Vai Se joga lá e dá ruim Vai me pegar com as mãos, quer ver Me joga de volta Ih, nossa senhora E o FPS cravado Quase cravado Só porque eu falei, né Caiu pra 55, 58 Mas aí, me diz aí Isso aqui definitivamente é o Playstation 2 portátil perfeito Óbvio, né Meio salgado pra jogar só Playstation 2 Mas você vai poder jogar qualquer jogo de PC também Então, meus amigos O bicho é insano Mas e aí, galera O que vocês acharam do Rogue Allie? Vale a pena ou não? Quero muito saber a opinião de vocês Ele acabou de ser lançado oficialmente aqui no Brasil Pela bagatela de 6.999 reais É um valor que eu sei que não é acessível pra todo mundo Mas é um monstro na nossa mão É literalmente um computador que você pode levar pra onde você quiser Ele pode virar a sua estação de trabalho Se você pegar um hubzinho USB e colocar ali Inclusive ligar até mesmo num monitor O negócio é impressionante Eu vou deixar pra vocês o site oficial da ASUS na descrição Pra quem se interessar Dá pra dividir em 12 vezes sem juros Se você tiver bala na agulha e quiser comprar à vista Ainda tem 700 reais de desconto, tá ligado? Então entra lá só pra você dar uma olhada nas configurações e mais informações desse videogame E eu queria perguntar pra vocês Querem um outro vídeo testando mais outros consoles antigos nesse console? Testando emuladores de Playstation 3, Xbox, Nintendo Switch? Deixa um comentário aí que é muito importante pra mim Se você curtiu esse vídeo, não esquece de fortalecer com o seu joinha Inscreva-se no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos E dá uma olhada nesse vídeo Onde eu mostro pra vocês um Game Stick baratinho de 200 reais Que é capaz de rodar até mesmo PSP Pois é, meus amigos Roda God of War O negócio é impressionante Você vai curtir Você vai curtir